Chama 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 ela, chama ela Chama ela, chama a espinada Chama as cachorras, chama as cadenas Chama ela, aspirar, as cachorras, as cadenas Chama ela, aspirar, as cachorras, as cadenas Que bom, que bom Começo a perencar Que bom, que bom Começo a perencar Ela não pode me ver, tá sempre me dando bota Ela não pode me ver, tá sempre me dando bota Quando eu passo na rua, pelas suas amigas Ela não pode me ver, tá sempre me dando bota Quando eu passo na rua, pelas suas amigas Novinha, o jeito que tu desce um destigado E eu vou te botar bem devagar Deixa você deslizar Deixa meu popini, pinis, 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 pinis Chama ela, aspirar, as cachorras, as cadenas Chama ela, aspirar, as cachorras, as cadenas Que bom, que bom Começo a perencar Que bom, que bom Começo a perencar Começo a perencar Ela não pode me ver, tá sempre me dando bota Ela não pode me ver, tá sempre me dando bota Quando eu passo na rua, pelas suas amigas Novinha, novinha, o jeito que tu desce um destigado E eu vou te botar bem devagar Deixa você deslizar Deixa meu popini, pinis, 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 pinis E eu vou te botar bem, pinis, 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 Obrigado.